E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec e hoje eu vou jogar com a minha mamãe! Lau! E hoje nós vamos jogar um jogo muito legal! Pera, 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 pera! O quê? Pera que eu tenho um desafio pra fazer. Eu quero descobrir se o pessoal de casa vai acertar o que é o jogo de hoje. Primeira dica é sobre um monstro. Calma, não fica com medo ainda. Ele tem um bocão. Ele é azul. E tem olhos grandes. E é peludo. Quem já sabe? Comenta aí quem já sabe, hein? Vamos fazer assim, ó. A gente vai contar até três e vocês deixam o like aí. Aí a gente vai revelar sobre quem que a gente tá falando, beleza? Beleza! Preparados? Já! Um, dois, três! Acabou! Estamos falando sobre o... Hug Wug! Viva aí! Hoje o jogo vai ser com o Hug Wug. Vai ser tipo um pega-pega ali com vários hugs. Olha, é assim, o hug mais grande tem uma visão mais grande. E ele tem que dar um tapa no outro hug. Bora lá, vamos ver como é esse jogo então, hein, gente? É esse daqui, gente. Pop Smashers. Olha como que é! Uou! Olha lá, a gente vai começar sendo o Hug Wug azul normal, né? É, e aquele aqui... É igual esse aqui nosso? É. Olha, tem um bocão, tem um olhão. Vamos começar então. Você começa. Eu começo. Olha, tem uma espada. Primeiro a gente ganha uma espada. Deixa eu ver. Mata aquele grandão. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus. Como que eu vou... Olha lá, a Zuzu. Nossa! Você se eliminou todos! Eu achei que aquele grandão ia me pegar, hein? Ah, a gente pode virar a Kissy. Como é que é o nome dela? A Hulk rosa. É Kissy, não é? Missy? Como é que é o nome dela? Eu esqueci. Uou, a gente vai com ela. Minha cor preferida. Olha lá, vamos ver se ela é mais forte. Olha aqui. Tem uma... Agora eu... Do Round 6, né? É, ele é um quadrado. Eu gosto do redondo. Por quê? Porque eu acho mais... 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 Mais parecido. Tem três opções aqui embaixo, né? Velocidade, tamanho e... Não sei o que é isso. É velocidade da espada, eu acho? Alguma coisa assim? Tá muito... Opa, apertei pra começar sem querer. Então já era. Agora eu tenho um garfo. Ah, meu Deus. Vamos eliminar todo mundo antes que ele... Olha! A gente tá lutando com um garfo? Eita, mirei no outro e... Mas agora é a minha vez. Agora eu vou duas vezes. Eu nem vi da onde que veio. Poxa... Olha você ali no chão. Esmagado no chão, que nem uma cena de crime. Agora eu vou. Será que você vai conseguir... Olha esse dedo no chão. Olha que ele ali tá com um papel higiênico na cabeça. Olha lá, você não tá com um garfo. Você tá com... O que que é isso aí? Marreta. Uma marreta. Ah! O Cartoon Cat te pegou? Não é Cartoon Cat. O que que é? É Hug. É uma mistura de Hug com Cartoon Cat, será? Não! Ele é só um Hug mutante. Uau! Olha o tamanho que ele ficou! Olha como que ele é. Nossa, vamos sair daqui logo. Fiquei com medo. Agora é minha vez de novo. Dessa vez eu vou eliminar todos os Hugs. Olha! Outro do Round 6. Verdade. Esse é o chefe. Olha o redondo que você queria. Ah, eu queria o redondo. Agora tem vários do Round 6 aqui, hein? Mas eu vou eliminar todo mundo. Vocês vão ver só. E você parece que tá na piscina. Ah, vamos comprar o de tamanho. Vamos ver. Será que daí eu já começo o grande? Oxe, parece que tá igual. Pode que eu falasse dinheiro! Olha lá. Panela. Uma panela? Ah, meu Deus! Gente, o redondo te matou! Redondo! Ah, não. Vai de novo. E agora, eu de novo? É, você. Tá, eu vou... Você vai quem? Não, nenhum. Porque você gastou nosso dinheiro aquela hora. Nós só temos cinquentinha, ó. Não quero terminar de gastar. Agora eu vou... Não, não acredito. Me deram um desentupidor de privada pra bater nas pessoas. Pega aquele grandão. Eles estão fugindo muito rápido. Meu Deus! Ele tava com um tronco de bateu. Não! Aquele hug com um tronco e eu... Olha ele ali! Eu com um desentupidor de privada. Quem que você acha que ia ganhar? Olha, você ali pequena. Mas que armas será que vão dar agora pra gente, hein? É... Cachorro quente. É um cachorro quente? É pior, hein? É um crepe. Eu ia querer comer se fosse um cachorro quente. Olha o grandão que tá assim. Faleceu. A gente nunca vai sair dessa fase. Pera, pera, pera. Dá um hug. Olha, você queria. Calma. Dá esse hug aqui pra mim. Me ajude. Hug, hug. Me ajude que dessa vez a gente vai passar essa fase. Gente, agora é o Hug Wug que vai jogar. Eu acho que ela... Ela não tá sendo muito boa, hein? Joga, Hug Wug. Com o telefone. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hug Wug é muito ruim. Eu acho que ele é um nenenzinho ainda. Ele não sabe jogar. Ó, vamos ver o que tem nesse shopping aqui? Olha. Tem um pet? Ai, que bonitinho. Como que eu uso esses pets? Vamos ver. Não, sabe qual que eu quero comprar? Mas não tem dinheiro pra comprar nenhum, Fih. Só esse azulzinho que eu acho que a gente pode pegar. Sabe qual que eu queria ver? Esse daqui. Quem sabe, né? Se a gente vencer várias fases, numa próxima vez a gente consegue desbloquear todos. Ah, é só três propagandas. Não, não pode vir propaganda. Tem que conseguir as moedinhas pra pagar. Vamos ver esse cachorrinho muito fofo. Ele só tem um olho. Ah, tem que jogar na roda da furtuna. Vamos ver. Quero ganhar dinheiro. Tá, né? E agora? Ah, precisa rodar várias vezes pra conseguir o cachorrinho. Eu já queria. Então não foi dessa vez que a gente vai ver o cachorrinho. Mas numa próxima, quem sabe? Então, bora. Vamos ganhar dessa vez. Grabe! Ai, gente. As armas mais estranhas. Eu acho que a gente vai ficar pra sempre na terceira fase. Tá. Pessoal. Olha, prontinha. Só tem hugs fofinhos agora. Agora a gente vai conseguir. Tenho certeza disso, porque eu não aguento mais ficar na fase 3. Eu me recuso a terminar esse jogo e ainda estar na fase 3. Tá. Ah, agora sim. Próprio Thor. Nem o Thor conseguiu te ajudar. Será que eu desisto, pessoal? Comenta aí. Vocês acham que eu tenho que desistir? Não, mãe. Você vai conseguir. Vou tentar uma última vez. Essa vai ser a hora da verdade. Bora lá, pessoal. É agora ou nunca. Antes que ela jogar a partida, você já se inscreveu no canal e atirou o sininho? Não deu nem tempo, gente. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Olha, você tem um pilulito. Pega aquele grandão. Ai, meu Deus. É agora. Agora ela. Foi. Era isso que faltava, pessoal. Eles não tinham se inscrito no canal ainda. É. Viu? Você pediu pra se inscreverem no canal e eu venci. A gente não vai terminar esse vídeo. Na terceira fase. Ufa. Vamos pra quarta. Se eu passar mais uma, a gente continua. Se eu perder agora, acabou. Agora eu abenço o Hug. Nível quatro. Ele vai jogar. Patinha. Nossa. Olha lá, olha lá. Sou Naruto. Naruto. Tá correndo, né? Igual o Naruto. Ô, louco. Tá muito bom. Uou. Tá pegando todos. Dois de uma vez. Não acredito nisso. De primeira. Foi o Hug que fez. Parabéns. Nível cinco agora. Olha, todos são grandes. É um bônus. Eu vou até me aumentar de tamanho. Não deu. Não dá, pá. É que... Ah, meu Deus. Eu amei. Ah, meu Deus. Mas tá todo mundo grande. Tá todo mundo grande. Olha o tamanho desse. E eu bati nele. Uou. Vitória. Eu consegui uma máscara do chefe do Round 6. Não acredito. Olha isso. E qual que é o jogo que nós vamos jogar hoje? Guess or Die. É com o Hug Wug e os Aminatronics. E também tem o Among Us. Nossa, tem tudo ali junto e misturado. Que bagunça. Também tem a batata e o frito. Um, dois, três. Meu Deus. Vamos ver como que é esse jogo legal? Sim. Mas calma. Antes é o quê? O desafio do Round 6. Isso aí. Eu tenho um desafio pra vocês. Eu quero saber três monstros assustadores. E enquanto o Alec vai me falando aqui, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Quais os monstros que vocês têm mais medo? Vou contar até três e falar já, hein? Um, dois, três, já. Robiwork, Freddy, palhaço assassino. Deu. Deu. Vocês comentaram aí? Alguns dos que vocês comentaram é o mesmo que ele tem medo? Assustador, hein? Mas vamos ver se esse jogo vai ser assustador? Eu acho que não. Eu acho que é um jogo muito legal. O Hug vai mostrar figuras pra gente com imagens de onde a gente tem que ficar pra não cair esse Spotify no chão. É, não deixa os outros te empurrarem. Bora pra esse jogo? Bora! Olha lá, começamos com o próprio. O Huggy Wuggy. Mas peraí, vocês deixaram o like? Deixaram? Deixaram? Então vamos começar, hein? Começamos. Qual será que... Start. Olha lá, olha lá. A gente tem que... Vai, vai, vai. Deixa eu ver. Quem quer? É a boneca do Huggy Wuggy. É a boneca do jogo? É. Ah, muito bem. Olha só, a gente ganhou. Só. Olha lá, e ainda ganhamos 90 dinheirinhos. Agora é eu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Calma, calma, calma. Ah, tem que ir no nove. Eu achei que era uma contagem regressiva. Olha a sorte. Foi os outros Hugs que levaram a gente ali, senão a gente ia ter que cair. Sete. Ai, meu Deus. Run. Olha lá. E agora? Nove, nove, nove. Nossa, mas todo mundo é Huggy Wuggy aqui? Cadê quatro? Ah! Ah, ele se quebrou no chão. Eu ia empurrar aquele Huggy Wuggy. E daí você não viu que você que tava se derrubando, né? Não. Você achou que o outro era a gente? Não. Sei. Olha lá. Dessa vez eu vou conseguir, hein? Que você vencer. Cadê? Cadê? Foxy! 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 Derruba eles! Que maldade. Que maldade, Foxy! Mas só tem eu jogando. Se eu errasse essa, ia ser muito feio pra mim, né? Cadê? Foxy! Ah, não precisa nem sair do lugar. E agora? Foxy! Ah, de novo. Vai, urso. Urso não, né? Fred? É, Fred. Olha, a gente vai... Já tá ganhando o Fred! Isso mesmo! Uau! Agora é eu. Run. Olha quantos Freds! Ah! A menininha, a menininha! O que que você falou? Foxy! É, você ia falar um Foxy com alguma outra coisa? Olha lá. Cuidado! Foxy! Você tá focando demais em derrubar os outros. Você tem que se manter em pé. Oh, quase! Agora é você! E agora? A gente se transforma no Fred ou continua como o Hug? Vai no Fred! Vamos no Fred? Sim! Nossa, gente! É o Fred! Que bonitinho! Run. Dois! De novo, eu achei que era uma contagem regressiva. Olha lá. Nossa, conseguimos. Oito! Oito, oito! Oito, oito, oito! Oito! Não! Não se mexe! Nove! Fica no nove! Fica no nove! No nove! Eu dei o que? Nove! Deixa aí, ó. Olha quem que a gente vai ser a seguir. A Tica! A Tica? Eu gosto da Tica. Eu não gosto. Por quê? Porque eu tenho medo. Você tem medo até da Tica? Ela não é fofinha? É. Só a Toy Tica. Que fofa. Bora lá. Ó, tem até uns leões. Agora é ele. É ele, é ele. Pensa, pensa, pensa. Ah! Derruba todos. Não, deixa eles aí. Foi derrubando que você caiu. Olha lá. É a Kissy. A Kissy! Não! A Kissy! Não, é Kissy! Você tá proibido de jogar. Ah, já engano o rock. Fiquei gostinho. Só que rosa. Ai, meu Deus. Sabe, meu Deus. Kissy. Essa é a Kissy? Quem? Não. O que que era aquela rosa? Não era a Kissy? É. Mas agora é o vermelho. É a prima da Kissy. Sai, gente. Sai. Ah! Derruba! Ah, não preciso nem sair do lugar. Sai você, o rock. Derruba! Derruba ela. Tadinha. Ah, esse. Mais... Ah! Ele ficou pendurado. Não parece que ele caiu, né? Ele tá todo... Destroçado. O véio não é surdo, não. O que? Você gritou. Não, o grito. É que eu me assustei. O véio não é surdo, não. Bom que você não é véio. Você é novinho ainda, né? Dá pra gritar bastante, né? Ah, meu Deus. Oito, oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Sai daqui, gente. Sai da minha frente. Ah, olha a pose que ele ficou. Pose pra foto. Trava na pose. Uh! Uh! Ah! Perdi o foco. Olha a pose que ele ficou. Ele parou de novo. É louco. Aí, o... Olha lá. O que vai aparecer? O que vai aparecer? O Hug! Eu já tô com saudade do Hug, porque eu acho que o Fred não sabe jogar muito bem. Não, 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 não. Olha a pose que ele caiu. Tá, eu não sei se é o Fred que é ruim. De novo, novamente. Kiss me. Sai, olha isso. Não, era a Kiss. Era a vermelha. É a prima da Kiss. Eu acho que a gente tem que parar. Olha a pose que ele caiu. A gente tem que parar de querer derrubar os outros. É por isso que a gente tá no carrinho. Vai lá, Alec. Por favor, consiga. Ah, e como que é o nome desses coelhinhos? Ah lá. Vai na Tica. Doe. Cuidado. Tica de novo. Tica de novo. Como que é o nome desse coelhinho? Fox. Não. Bonnie. É o nome da coelhinha? Do coelhinho? É. Bonnie. Olha lá, olha lá. Olha. Não, que isso. Ó, você viu que agora não é mais o Hug segurando a plaquinha? É o Fred. É. É. É o nome, é o nome. Ufa. Antes nós era o Hug e agora o Fred. Será que muda conforme quem a gente é? Você tá muito... Ai, que susto. Achei que você tava muito na ponta e ia cair. Hug, Hug de novo. Olha, deu bem todo. Ah, agora a gente vai ser a Tica. Ai, que bonitinha. É bonitinha, né? A Tica é uma menina, né? Não, não é. Não é? Olha, agora é emojis. Ai, de coração. E olha, vocês viram que o tabuleiro tá aumentando? Gente, parece o round 6. É que nós não pisarmos no coisa certo, nós sai. Ah, ai, ó. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uh, ó, tá ficando... Ah, tá ficando mais difícil. Ótimo. Ai, já tô nele. Ufa. Olha, ele parou naquele... Ah, pose. Tá com medo. Cadê? Ai, meu Deus, ai, ufa. Sai daqui. Ai, meu. Que maldade, gente. Mas vai ser o Hulk. Não é o Hulk. Não é o Hulk? Não. É o quê? É o Bonnie. O coelho? É. O coelho não é branco? Mas esse é do Five Nights at Freddy's Secret Beach. Nossa. Mas ele é o coelho. Mas ele vira um jacaré no Secret Beach. Ah, e eu achando que já ia ser o Hulk. Ah, esse já que é? Três, três, três. Oxi, o tabuleiro diminuiu. Diminuiu, né? Acho que ele viu que eu não tava conseguindo. Aí, ó, o Freddy continua sendo o que tá segurando a plaquinha. Tadinhos. Olha lá. Tica. 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 Agora é eu. Pera, pera, pera. Não, não. Ah, ele caiu lá na florestinha. Olha, eu achei maldade sua. Só porque você me derrubou, eu vou de novo. Não pode. Olha, o que é isso? Tem um ninja ali junto agora. Quem que é esse ninja aqui? Do lado da Tica. Eu derrubei ele. Parece o Capitão América. É o Capitão América. Ah, então aquele pode ser o Hulk. Cadê, cadê, cadê? Qual que é agora? Foxy. Foxy. Uiu. Ah, o que é isso aqui? Nem caiu. Ah, o nosso. Eles roubaram, hein? Eles roubaram. Você viu isso, Alec? Sim. Era para agora o Bonnie. Olha só. Só tá agachando ali. Ah, eu vou em mimar. O que é isso? Você tava assim. O que? Só falta mais um jogo para a gente conseguir o Hulk e Bonnie. Não é o Hulk e Bonnie. Quem que vocês acham que vai ser o Hulk ou o Bonnie? O Bonnie. O Hulk. O Bonnie. Gente, já pensou que todo mundo achasse que seu melhor amigo é um monstro? Só porque ele é um monstro. Mas não é bem assim, gente. O Hulk e o Hulk, no fundo, é muito bonzinho. E ele tem uma melhor amiga que ama ele. Então fica no vídeo aí, galerinha, para saber o que que tá acontecendo. E hoje a gente vai jogar... I'm not a monster. O Hulk e o Hulk ficou preso. E a melhor amiga dele precisa dar um jeito de resgatar ele. Vamos ajudar ela. Mas antes, o desafio do Alaric. Deixa o like aí. Rapidinho, enquanto a gente tenta resgatar o Hulk. Vai lá, Alic. Tem que pôr a mãozinha azul na mãozinha azul lá em cima. Para a gente conseguir salvar ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Deu! Deu! Conseguiu deixar o like? Comenta aí, galerinha. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora jogar isso, então. Por que será o Hulk tá preso? Como que ele foi em uma prisão? Quem será que prendeu ele, né? É. Alguma pessoa que achava também que ele era malvado. Olha lá, pessoal, se vocês não entenderam o jogo, tem essa mãozinha azul na gaiola. Precisamos usar a mãozinha azul dela para liberar ele. Acho que aqui não tem segredo nenhum, né? Vem, Hulk! Vem, Hulk! Eba! Eu ajudei! Ela ficou tão feliz que tá com o amiguinho. Ô, gente, parece a batatinha frita 1, 2, 3. A bonequinha, né? É. Olha a Alic. Ela tá sozinha no quartinho dela. Olha no porta-retrato. Ela abraçadinha no melhor amigo dela. Tem a Kissy Missy aqui. A mão azul. É! Eu não vi a mão azul. Mas não tem um amigo dela ali. Vamos procurar onde que o Hugman está. Olha, tem uma caixa. O que será que é, né? Agora tá ficando mais difícil. Vai ter que usar as duas mãos, Alic. Salva o Hug. Ai, meu Deus do céu. Olha, nas caixinhas tá escrito Hug. É Hug de Hug. Hug é o Hug de abraço. Ah, é Hug de abraço. Hug dá um abraço. E assim, tebra os ossos dessa pessoa pra matar. É assim? E também faz assim. Nossa. Não, mas gente, calma. Que nesse jogo o Hug é bonzinho. Ufa. Mas num jogo de verdade não é... Olha, temos que retirar esse pino. Eu acho que estavam fazendo experiências com ele, pessoal. Olha, ele tá preso assim. Ele tá preso numa cama algemado, amarrado. O que será que tavam tentando fazer com o Hug e o Hug, Alic? Tadinho. Vamos libertar ele, né? Vai. Ainda bem que ela é forte. Vamos pra casa, amiguinho. Eita. Grana. E cadê o Hug? Agora a gente tem que salvar os brinquedos, pelo jeito, pessoal. E moedas. Será que ela achou tudo isso no esconderijo, onde estavam prendendo o Hug? Eu acho que é. Olha, ganhamos duas fitinhas. Pra que? Eu não sei. Tá. Não. Agora tem lava. Temos que escolher com cuidado pra não perder as joias na lava. Eu acho que é essa. Não. Se você puxar essa, vai cair tudo na lava. Não é não. Olha só. Viu só? Não, foi da lava. Você tem que ser esperto, senão você perde. Eu só quero saber onde que o Hug foi parar. Ué, a gente salvou ele. Ele deve ter ido pra nossa casa. Tomara que ele esteja seguro lá. É. Ah, meu Deus do céu. Ele foi amarrado em uma corda. Ele não tava lá em casa agora? A gente não tinha salvado ele? É, mas alguém, um ladrão, deve ter ido lá em casa e pegado o Hug e amarrado nessa corda. Ixi. Alguém não gosta mesmo do Hug. É. Pelo jeito, é só cortar. Você não consegue nem cortar uma corda. Deixa que eu vou. Olha, você viu que ele gritou? Me ajude. Quem tem coragem de fazer mal com o bichinho fofinho? Olha o sorrisinho dele. Ele é tão fofinho. Tá cada vez mais difícil. Eu acho que é assim. Aprende com o papai. Ah, mas você é meu filho. Mas eu quero ser o papai. Aqui. Ai, cuidado. Cuidado. É assim que eu tenho que aprender com você? Não. Tadinho. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu vi. Tadinho, ele tá pedindo socorro de você agora. Fala, me salva do ar, bichinho. Depois de ter matado ele. Olha só, gente. Ela ficou tão bonitinha. Eu quero estar maior antes. Ela cresceu? É. Será que o Hug também vai crescer? Não, eu não sei. Me ajuda. Oh, oh. Eu também quero salvar o Hug. Tá. Eu já superiço. Olha só. Se ele conseguir pular nesse trampolim aqui, que senão ele cai ali. Ah, a gente nem precisou fazer nada. Ainda bem que o Hug é muito esperto, né, Alex? É. Olha, agora que eu percebi. O quê? Ele tem lacinho. Onde? Ah, ela deve arrumar ele, né? É o melhor amigo dela. É o Hug. É o Hug de três olhos. É ele que tá pegando o Hug, será? Eu acho que é. Tá, pessoal. A gente tem que derrotar ele, então, parece, dessa vez. Pensa só comigo. Eu acho que... Pensa só comigo. Já sei. Eu pensei em uma ideia. Mas eu quero falar. Não, já visei. Se você perder de novo... Já visei que vai dar merda isso. Deu? De novo? Você acha que ele ia morrer fácil? Um Hug de três olhos? Que bom que ele não vem atacar a gente, né? Ele tá ali só esperando a gente atacar ele. E ele ainda ri da nossa cara. Como que ele tem essa ousadia? A gente tá conseguindo derrotar ele. Ixi. Ah, achei que ia ter um segredo nesse. Matei. Boss is defeated. A gente derrotou o chefão. Acho que o Hug deve estar a salvo agora. Mas de novo. Será que tem mais alguém por trás disso? Pegaram o nosso Hug. Olha só. Tá mais complicado. Tenho que pegar essa caixa e pôr aqui. E depois... E com a mão azul, resgatar o Hug. A mão azul, ó. Vamos, Hug. Vamos, Hug. Oxi, por que você tá tirando a mão? Não. Ainda bem que ele conseguiu chegar. Pessoal, essa parece complicada. Além de ter que salvar o Hug... Tem que pegar todas essas moedas e essa fita. Ah, deixa eu ir. Parece muito difícil. Eu acho melhor eu ir. Legal. Então você tenta uma vez. É. Eu sei que você não vai conseguir. Daí eu tento. Que isso. Quer ver? Você tá fazendo tudo isso e não vai nem dar certo. Pra que enrolar tanto a mão dele assim? Agora eu vou salvar o Hug. Não, fica vendo, pessoal. Demora pra ele passar por isso. Dois mil anos depois. Finalmente, né? Não. Olha que... E não deu certo, né? Glória a Deus. Se não desse certo também... Caiu leio. Alguém não quer mesmo que a gente pegue o Hug. Pegamos essa caixinha e colocamos aqui, né? Que a gente aprendeu da outra vez. E o raio laser parou. Agora vai com a mão azul. E resgata o Hug? É. Não precisa. Não precisa a bomba. É assim, ó. Deixa. Aprende com o papai. Mas lá vai você enrolar as coisas. De novo, cara? Ele vai bater aqui na bomba. Ufa! Mais um resgate. Feito com sucesso. Viu? Aprende com o papai. Eu só quero entender por que que continuam aprendendo o Hug. Quem será que tá por trás disso? Eita, de novo. Menino. Moedas. Joias. O que será que a gente ganha com isso? Olha aí. Ela vai tá maior ainda? Olha que linda, gente. Ela tá crescendo. E ela nunca abandona o melhor amigo dela. Só que ela teve que passar a vida toda dela. Resgatando o Hug, né? Mas eu não gosto. Ué? 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 A gente vai ganhar mesmo. Hã? A gente vai ganhar mesmo. Como assim? Tô boiando. Ué? Eu tava ali pra ganhar aquela. Será? Será? É. Oxe. Deixa eu ver. Olha só. Olha só. Olha só. A gente só tem que levar ela pro caminho certo. Quem que ia ser doido de jogar a lava nele, né? Olha só. É só tirar esse. E tirar esse. E pronto. É. Tem esmeralda. Não. Não é esmeralda. É brinquedo. Nossa. Pera aí. Com certeza a gente tem que... Ele não pode pisar nessa flecha, né? Que susto. O quê? Ele deu um escorregão ali. Achei que tinha feito alguma coisa errada. Nossa. É. Não. Ah. Vai, 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 vai. Não. Cuidado. Isso. Ufa. Tava um pouco complicado esse. Pra quê? Eu achei que a gente ia acabar estranhando as coisas. Nossa. E olha esse. Calma. É uma bazuca? Uma bomba? Uma bazuca. Meu Deus do céu, pessoal. Essa tá estranha. Eu acho... Que eu não sei o que a gente tem que fazer. Ah. E pra que que... Ah, não pode soltar aquele, então. Senão ele ia cair aqui e impedir o Hug de passar. Porque é uma bola pesada. Muito bem. E você, ó, tá de parabéns. Mais um. Achamos quem está por trás de tudo. Esse Hug Wug. Será que esses Hug Wug eram um Hug Wug normal? E daí... Se transformaram nesses monstros? Eu acho que ele sempre foi assim. O que que você tá fazendo? O que é isso? Nem entendi o que aconteceu. É que ele passou por um laser. Hum... Ah, isso é fácil. É só pôr a mão vermelha lá, né? E a bola vai cair e bater nele. Ah, amor. Tem que não tá algum lado. Esses monstrinhos tão muito fraquinhos, hein? Agora sim. Um ventiladorzinho ali. O que que acontece? Eita, vai, Alec. Yeah! Nosso Hug Wug tá salvo. Pessoal. Mãozinha vermelha. Deixa eu fazer. Ah, não. Deixa eu fazer. Não, aqui, ó. Só pôr o azul lá em cima, goma. Tem que deixar chegar lá em cima. Pra ficar longe dele. Ele não aprende a me deixar fazer as coisas, pessoal. Deimoso. Vai, Alec. Aí. Agora é só pegar o Hug. Vamos pra casa. Vamos pra casa. E hoje teremos um super laboratório secreto. E vamos criar os monstros mais assustadores e bizarros que existem. Já pensou o Hug Wug? Com pernas de Cartoon Cat. Braços de Siren Head. E cabeça de Lagarto. Isso é loucura. Eu disse loucura. Bora fazer umas experiências no Monster Lab. Freaky Running. Mas antes o desafio do like. Quero ver vocês deixarem o like aí, enquanto o Alec fala de novo o quanto tudo isso é uma loucura. Vai, na loucura. Deixaram o like, galera? Bora fazer a experiência. Coitado, o Corbaia já tá esperando. Pois é, gente. Ele tá ali preso no tanque esperando a gente fazer muitas experiências malucas com ele. Bora começar? Bora. Vamos ver, pessoal. Olha só. Vou no verdinho aqui. Uou! É braço de Siren Head. Um corpo de Lagarto. É! Huggy Wuggy! Perna de Huggy Wuggy? Braço de Huggy Wuggy! Gente, eu esqueci as cores que eu tava indo. Siren Head! Ó! Voltou a ser... Ih, essa cobaia tá resistente. Vamos ver. Ó, eles dão nota... Ah, nota 2 e... 2 e 4. Foi uma nota boa? Não. Foi uma nota ruim, né? É. Você consegue fazer um monstro melhor? Posso. Fica. Quero ver a sua experiência. Me tire daqui! Verdinho! Olha, já saiu dando uns... Uns socos nesse... Olha, a cabeça de um lagarto! Olha! Quem são esses caras? São inimigos do laboratório? É! Não querem deixar a gente fazer experiências. Eu conheço a gente. Você tá virando... Ah! Quando vai nas mesmas... Olha a rena! Quando vai nas mesmas cores, vira um monstro só. Olha a rena! E agora você tem que... Oh! Mandou a rena pro buraco negro! É! Minha vez, minha vez. É muito legal ser cientista, maluco. Sujeito 81. Não adianta bater nesse vidro. É muito forte! Você não vai sair daí! Você tá preso e é nossa experiência! Bora fazer monstro! É! Roar! Raguag! Sou o Raguag! Oxe! Eu não tinha ido no verde. E eu peguei o corpo do Siren Head e a cabeça do Raguag! Sou quase um Raguag completo, mas não sou. Você tinha ido no vermelho pra pegar o Siren Head. Olha! Parece que eu só tô vestindo uma roupinha de Siren Head. Ah, as notas até que foi boas! Roar! Roar! E a gente desbloqueou uma parte nova do... Mickey! Não é cartão quiete? Eu achei que era o Mickey! Ah! Parece que ele tá usando um maiô do Siren Head, não parece? É! Ele é o Raguag vestindo o maiôzinho do Siren Head. Eu queria uma roupa de Siren Head. Ia ser legal. Sua vez? Sim! Vai, Alec! Faz um monstro muito assustador! Você não tá pegando as comidinhas. Não sei pra quem isso serve. Ajuda eles a se transformarem, será? Siren Head! Uou! Qual que é o barulho que o Siren Head faz? Nossa! É, mata qualquer um mesmo desse jeito. O Homem Samambaia! Que monstro feio! Uou! É uma senhora! O Mickey não tem pata! Cartoon Cat! Não tem pé! Ó, você fez o Siren Head perfeito, né? É! Eu não vi suas notas, você teve nota 10? Teve! Porque ficou perfeito? Agora eu vou criar um monstro perfeito, vamos ver qual que vai sair. Qual que vai sair? Vá lá! Só vermelhinho, só vermelho... Ah... Só vermelhinho. Vai ser... Ô! Ô! Não deu! Tá ficando dois diferentes. É Siren Head com lagarto. Lagarto Siren. Olha! Que isso? Nossa, ficou uma mistura. Ih, minha nota vai ser ruim. Um, dois, três. E tá se achando ainda ali o monstrão. Agora, será que eu vou ser o Hug One? Tenta. O Hug... Ih, já não vai ser. Qual desses monstros você mais gosta, Alex? Hug One. Comenta aí, galerinha, quais desses monstros vocês também mais gostam? Eu quero ver, hein? Eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Tem uma árvore! Você vai lutar com a árvore de Natal? Eu não queria uma árvore de Natal dessa, ela ia comer todos os presentes. Vai só no verde agora. Só no verde? Mas você não acabou de ir no verde? Pernas de Huggy. Corpo de Huggy. Só no verde. Uou! Pra que será que serve esses negócios que eu tô comendo? Bateria? Não sei o que que é. É, experiente. Tem esses ninjas aqui no meio pra derrotar. Eu acho que eles não querem que a gente saia pro mundo, né? Ai, você ganhou todos os notas 10. Notas 10. Não é o Mickey, é o Cartoon Cat. Eu falei esse tempo todo. Experiência 54. Você vai ser... Você foi no... Ai, eu nunca lembro as cores que eu fui. Você vai ser... Vixe, muitas misturas doidas. Mas na lava. Na lava é boa. Não, vai queimar os pés dele. Mas a gente tem que testar, né? Se os pés dele é bom, né? É. Ai! O monstro marshmallow, né? Eu posso comer ele? Ai, luta com ele. Luta com ele. Não deixa ele ganhar, não. Não deixa ele ganhar. Ufa! Hum, eu fiquei pensando em comer um marshmallow ali. Esquentadinho no fogo, assim. Mas ele era de neve. Ele é um monstro marshmallow. Vamos ver, eu mostro o que você vai criar. Tá, vamos. É muito legal fazer experiências malucas. Eita, vai levar nota 10 esse, hein? Eu queria brigar. Não teve que lutar, né? Por que será que às vezes tem que lutar e às vezes não? Não sei. Vai no verde só. Ah, eu vou ser só um lagartão. Vai no vermelho agora. Vai no vermelho. Não, mas eu quero ser o lagarto. Mas ele briga. Eu quero... Ah, quando é estranho daí que briga? É. Vamos ver, então, se é verdade. Ai, eu vou lutar com o monstro rena do Natal. Toma essa. Ai, gente. Me senti mal. Eu não gosto de bater em animais. Mas ele era um monstro. Mas era uma rena. E tinha até luzinhas de Natal nos chifrinhos. Já podemos ter o Cartoon Cat? Se transforma num Cartoon Cat inteiro. Tá bonito, hein? Parece a mulher gata. Por que o Cartoon Cat não tem pé, pessoal? Eu não entendo uma coisa dessas. Ele precisa de pé pra andar. Deve machucar. Ele não tem pé mesmo? Não. Olha o Grinch! Legal! Alguém aqui não gosta do Natal. Pois é, tem árvore malvada que morde as coisas. Aí tem a rena monstruosa e agora o Grinch. É! Vamos lá, sujeito. Só vai no vermelho, só no vermelho. Mas daí eu não vou lutar com o monstro. E eu vou ser o Siren Head. Vai, já no vermelho. Ih! Não deu. Vai na lava! Vai na lava! Vamos testar os pés dele. Ah! Queimou! Não tá sendo forte o suficiente. Você vai lutar! Nossa! Que que é isso? É um corvo! Que bicho é esse, gente? É que é isso? Ah, essas cobaias, eu acho que eles que quiseram estar aí, sabe? Você ia gostar de se transformar num monstro? Não! Não? Sim! Que que você ia querer ter? Eu queria ser o Huggy Wuggy. Ah, o Huggy Wuggy é mais bonitinho, né? Ele parece um ursinho. Olha, vou levar a nota. Muito mal. Uau! O Siren Head é muito feio. Eu não queria ser ele, não. Ele é assustador. Ele faz assim com as pessoas. Deixa ela surda. Pega ela e... Parece alguém que eu conheço. Quem? Alguém que me deixa surda. Eu! Bora lá, bora lá. Vermelhinho. Vou pegar um de cada vez, ó. Foi vermelho? Agora é verde. Agora é... Vermelho! Verde! E eu vou ser uma mistura muito doida. Vai, pô, pô. Ó, gostei. Vermelho! Tá ficando as exigências... Vermelho! As exigências estão ficando mais altas. Para esses bichos. Um monstro sabambaia! É cenoura! Que luzes, mas que cenoura mais feia! Eba, e eu vou ser lagarto. Bate nesses... Doidos? Cartoon Cat! Cartoon Cat! Eu vou fazer sem roupinha. Como é que tem roupinha? Eu não quero... Ah, grampinho. Ele só tem uma perna. Eu acho que ele perdeu a perna e colocaram a perna do Siren Head nele. Mas, ó, nota 8. Muito bem. A 123. Vamos lá! Vai ser na sorte, gente. Vai no meio! Eita! Vai no meio! Ótimo! Eu vou tirar dois. Será que dá? Não no meio. No meio... Foi dois! Não foi dois. Ah, eu vou ser o Hugwug com... Esse é o Grinch. Com o corpinho... É o Grinch? Corpinho de Grinch. Então... Tô gostando. Olha o Alien! Olha o Alien! Vai pro seu planeta, ô! O que você tá fazendo aqui? Ah, ele já voltou pro planeta dele ali, né? Naquele buraco negro. Criar monstro é muito divertido. Vamos lá, vamos lá. Vermelho, só. Vermelho, só. Vermelho, só. Vermelho, só. Ah, não quero ser o Siren Head. Só vai. Vermelho. Vermelho! Vermelho. Vermelho. Vermelho! Não deu, ó. Já vi aí. Já tenho braços de... É, é... Grinch e lagarto. Os dois são da mesma cor. Vermelho! 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 Nossa, essa ficou muito doida! Três, três, três. Olha, olha. Siren Head, Grinch e Hugwug. Imagina um desses aparecer no seu pesadelo. Sobe daqui que eu quero virar um moço. Muito louco. Siren Head com o quê? Muitos moços. A gente mistura tudo. Ele deu mortal. Ele deu um mortal? É. É o lagarto? É. Ô, bicho feio. Sobe daqui, seu lagartão. Sua lagartixa. Uou, a gente é muito bom. Por que será que eles são todos iguais, né? Meio suspeito. Todos têm cabelo roxinho. Todos são parecidos. Já sei, a gente fez clones. Nossa, muito esperto. Faz sentido. Fizemos várias cópias deles. E pôs várias roupas. Qual será o objetivo dessa experiência? Criar o monstro mais forte? É. O mais inteligente? Deixa eu ver lá. O mais rápido? Deixa eu ver lá. É de luta. É de luta? Não. Eu tenho que eu vou lutar com o monstro Marshmallow. Ele já tá me esperando. Ó, eu vou virar. Ô, você tem a cabeça de quente. Toma essa. Eu sou vários monstros em um só. Parece até uma música, né? Toque, 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 toque. Ô, você começou. Ele saiu sozinho. Ele não tava aguentando mais esperar, gente. É o Green. gente ele está vindo para acabar com o Natal mas experiência malucas a nota 10 Parabéns pelo seu esforço você criou um monstro perfeito as unhas do grint assim ó é monte de pelo né vamos lá que eu vou fazer você é um é um grande bug na verdade então você vai ter em algum outro que a gente não criou inteiro porque esses caras me atrapalhando muitas habilidades novas vou lutar com o homem rena de novo monstro rena olha o olho vermelho dele para essa direita uau a gente vai poder ser ele das neves não marshmallow neve é marshmallow neve gente é cansativo estamos fazendo muitas experiências desse jeito eu vou ficar louca o que que tem aqueles balde top é só para chutar só obstáculos para os nossos monstros olha só eu acho que a gente tem que passar muito forte eu acho que a gente tem que passar eu acho que eles por todos esses quatro cinco quatro cinco quatro rápido 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 nossos eles estão ficando muito fortes acho que nós tem que chutar tudo isso para para testar a nossa força nossas habilidades vai na lava não queimou olha batalha batalha vai nos dois você viu que tem um bonequinho aqui olha a cabeça de livro isso existe é de algum filme é sair daí bora 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 eu peguei a perna do homem mais velho achei que eu ia pegar mais coisa nem olha e essa perna vai ser muito forte o tamanho da perna sabe que que é bom de ser o homem marshmallow se você tiver com fome é só você dar uma mordida vai lá ali que faz um homem marshmallow e será que você consegue mas na linha para a gente e passou pela primeira porta tá pegando as energias passou pela outra porta e ele está virando o cartão siren lagarto lagarto grint nunca sei não queima as pernas dele não tá preparado para isso mas não perde nada né o homem corvo está esperando para um uma pancadaria que monstro você está ensinado em fazer marshmallow ai gente que delícia eu acho que quem estava criando esse homem marshmallow estava com muita fome eu sou muito forte o homem marshmallow é forte mesmo mas não teve nem que lutar com ninguém ele é bravo hein ô marshmallow nervoso e hoje a gente vai jogar snow racing um jogo muito legal de tobogã na neve uou porque a gente está precisando de um pouco de neve gente é tá muito calor mas mãe na neve nós não vamos ficar com frio ahá eu vim preparada tchurururuu assim a gente não vai ficar com frio Alec é olha só olha de tubarão e eu sou uma girafa olha só orelhas e mãos quentinhas não é orelhas e mãos são cabeças e mãos adorei mãe sou muito boa né e antes do jogo o desafio do like eu tenho um desafio uau vamos ver quem fica mais tempo com gelo na boca e vocês tem que deixar o like ai gente antes de um dos dois perder hein você consegue? é 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 vai lá uou 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 nossa que legal será que você vai conseguir chegar em primeiro? eu nossa ah meu deus você vai se patifar na neve vai se patifar na neve uou nossa você é o rei vai em primeiro tá ih vai ficar em segundo uou muitas novas radicais vai que vai vai que você já tá chegando no final agora eu vou conseguir vou conseguir uou olha só caiu na neve muito bem olha o round 6 o round 6 também tá aí cabeça de abóbora olha o Jason nossa e você ganhou de todo mundo é nossa deu até uma aquecida agora né acho que a gente pode até tirar isso é a neve não tá tão gelada assim né gente não deu certo não deu certo não acho que a gente tinha que ir pra neve mesmo agora bagunçou tudo meu look bora uou agora uma pista nova uou olha como ele tá olha só uou bora cair uou o Jason é toda cabeça olha só fez uma nuvenzinha colorida ah meu meu será que eu consigo pular daqui não vou conseguir vou conseguir vou conseguir vou conseguir uou uou você tá em primeiro ixi bati não vou pegar ouro não é ouro não é velocidade vou cair lá no chão no chão não vou cair aqui uou eu tô em sétimo em primeiro uou uou não sai daqui eu vou ganhar eu quero chegar em primeiro uou não posso cair agora que eu tô tá no pé uou 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 vai por aí eba vai uuu uou um erro de calco agora sou eu sou eu sou eu eu acho que o hug me deu sorte da primeira vez hein mas você tinha caído mas da primeira vez com o hug? é ah eu não tinha passado não poxa vida olha tá todo mundo voando junto ali mas eu consegui cair em primeiro Olha lá, gente, será que eu consigo cair lá embaixo? Consegue! Olha lá, olha lá! Consegue! Será que eu consegui? Primeiro! Você tá em terceiro, quarto, quinto, sexto, sexto... Ai, no gelo é muito mais gostoso de fazer as coisas Olha, eu vou conseguir em primeiro, eu vou conseguir em primeiro Agora tá muito frio pra mim Tá frio? Tá uma delícia! Sua vez! Olha o cabeça amarelo, o cabelo azul, vermelho É o cabeça de abóbora, passa o cabeça de abóbora O outro saiu voando, olha ali, que maluco Vai que vai, vai que vai Será que você consegue também derrubar as pessoas aí? Não Tenta derrubar alguém, olha aqui Se alguém passar você, né? Porque você tá em primeiro aí, acho que você já vai ganhar Achei muito legal, hein? Eu tô quebrando Olha lá, o cabeça de abóbora te alcançou Eu acho que tá muito frio pra ele Ah, por isso que ele tá azul, ele tá congelado É verdade! Vai ganhar de novo Ah, mas tá muito fácil Eba! Uou! Essa é a última fase pra gente trocar de mundo É Eu vou conseguir Eu vou conseguir e eu vou fazer isso rápido e bonito Vocês vão ver só Será que eu já posso pular aqui, ó? Já vou cair lá embaixo Já vou vencer isso Olha a pose de quem é vencedor Uou! Uou! Quase! Ah, ele se acha demais Ah, C Por que que quando eu tava no ar eu tava com roupa? Aí quando eu caí aqui eu fiquei pelado Meu Deus, ele parou! Uou! Vai que eu quero ganhar de primeiro Ele tá pelado Tô sim, só de cuequinha ali, ó Não é de cuequinha É o que? Eu tô em primeiro Vamos que vamos Porque agora não dá pra parar mais Não dá pra cair, não dá pra saltar Dá sim Uou! 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 Que que é isso? Não acredito que eu perdi tão perto do fim E agora nós temos que fazer de novo Vai, Alec Passa essa fase Pra gente chegar no Outro mundo Você consegue Mostra pra gente Eu vou mostrar Vocês vão ver Já cai lá embaixo, Alec Pra gente ir rápido O nosso centro tá acabando Não! Cai no tobogã, por favor Olha só! Não! Aí Não! Ufa! Vamos ver que dá pra derrubar Será que dá? Cuidado! 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 Ah! Ups! Era pra você cair no tobogã Agora a gente vai ter que tentar mais uma vez Vamos rápido Vamos rápido Porque eu estou com muita pressa Ufa! Você tá caindo! Você tá caindo! Mas eu vou cair estrategicamente no tobogã Ufa! Ufa! Estou em primeiro! Vê que dá pra derrubar alguém! É melhor! Oh! Cair direito Mas essa pessoa não para de me seguir Você vai vestir Deu! Sou muito boa! Ufa! Não se acha demais não, tá? Porque a gente precisa passar Não dá mais pra pular lá embaixo Porque parece que o tobogã já tá acabando Nossa! Que devagar! Vai rápido! Pega isso Isso aqui ele só faz uma dança E ficou lá em último Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu quero ganhar em primeiro Ah meu Deus Eu tô indo contra a mão Eu tenho que ir pro outro lado Olha lá Tô em primeiro pelo menos Sai daqui! Não! Yay! Consegui! 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 Conseguiu! Passamos para um outro mundo! Ufa! Como será esse novo mundo? Vocês querem ver? Querem! Vamos tentar uma única vez Então a gente quer muito like Comenta aí se vocês estão gostando desse jogo, hein? Vamos descobrir esse novo mundo juntos Ufa! Meu hug! Olha só! É um mundo de vulcões, parece! E agora eu tô mais rápido! Vai, Alic! Ganha essa primeira fase Pra gente terminar esse vídeo Muito bom! Olha! O Hug faz umas manobras muito massa! É! Não perde! Não perde! Vai com calma! O importante é passar! Nossa! Esse mundo é muito mais legal que o outro Ele não é de gelo, né? É! Por isso que eu tô começando a sentir um calor E eu tô sentindo um calor E eu tô sentindo um frio Nossa! Vai que vai! Vai que vai! Você tá em primeiro! Salto perfeito! Corre, Alic! Corre, Alic! Corre! É só... Não, Alic! Ufa! Olha! Olha que você vai perder! Vai! Vai! Você tá no final! Não deixa eles passarem! Ah! O Round 6 vai te ganhar! Olha só! É uma subidona, hein? Ai, meu Deus! Primeiro! 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 Tô chegando! Oh! Oh! Onde você caiu? Onde você caiu? No ar! É nenhuma abóbora! Credo! Que medo desse lugar! E antes que eu ia falar Oh! Mas eu tô pra neve de novo! Nossa! Esse lugar foi meio... Tebroso! Hoje a gente vai trazer mais um jogo de Pop Play Time! Só que dessa vez é um jogo pra celular! E pra tablet! É um jogo que a gente acabou de baixar! A gente nem viu como que é! Tomara que seja legal! Tomara que seja legal! Só que antes da gente começar a jogar! Eu quero fazer um desafio! Do like! Um desafio do like! Será que se a gente contar até 5 eles conseguem deixar o like? Rápido ou devagar? Muito rápido! É um desafio, hein? Valendo! 1, 2, 3, 4, 5! Deixaram o like? Deixaram o like? Como que é? Deixaram o like? Então, se você já deixou o like... Bora pro vídeo! Beleza! O jogo que a gente vai jogar... É esse daqui, do Huggy! Pop Survival! Ride and Seek! Vocês já viram esse jogo, gente? Será que é legal? É do Unicórnio! Uou! Tem Among Us! Eu acho que é de fugir dele! Será que é de fugir? É de fugir! Será? Depth to Play! O que será que tem que fazer? Level 1! Será que o level 1 é fácil? É batata frita 1, 2, 3! É o quê? É batata frita 1, 2, 3! Posso jogar aqui? Você faz ou você quer jogar? Você joga! Tá, eu jogo! Jogo! Hug! Você é o Huggy! Aqui pra mover... Aqui move a cama! Tem que pegar ele! Não, 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 não! Ei! Eu matei ele! Eu não vou pegar ele! Então era pra pegar ele! Não sei se isso foi muito bom! Coletei 100 moedas! Agora o quê? Tá! Beleza! Sua vez! O que é isso aí? O que você tem que fazer? Consegui! Era só matar ele? Era só matar ele, gente! Será que vai ficando cada vez mais difícil? Será? Não estou entendendo muito bem o que tem que fazer aqui ainda! Você tem que sair de... Calma, calma! Eu tenho que se esconder! É um esconde-esconde! É tipo um esconde-esconde! Ah! Perdeu ele! Vai, vamos ver você se você consegue! Eu não estou entendendo esse jogo ainda! Calma que a gente vai aprender! A gente vai aprender! Uma hora! Ah, você já é muito fácil! Ah, tem que matar o... Os Among, será? Ah! Ah! Não! 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 É, tem que matar os Among! Ah, mas... Mas... Mas o que é? Por que o Hug não pegou você? Porque você tem que ficar batendo nele para empurrar! Ah, você não empurrou ele e daí... Ah, deixou minha vez! Minha vez! Agora eu vou... Eu vou ir bem! Eu acho que ele vai mal! Não! Tá, eu tenho que... Aqui, apareceu um bicho ali! Eu tenho que matar ele? Olha, viu? Eu tenho que empurrar o... Ah! Eu estou muito ruim! É verdade! É, você está muito ruim! Eu não sei nem como é que anda! Vai, vai você! Vai você! Tá, vou indo! Vou indo! Vai, vai, vai! Olha lá! Eu sempre sou o Hug! Ah! É por isso! Eu não tinha entendido isso! Agora todas as peças se encaixaram! A vez que você vai, você é o Hug! E a vez que eu fui, eu era um Among! Eu tinha que me esconder! Não, não! Está acabando o tempo! Ah! Entendi! Então, tá! Não tem como eu escolher quem eu quero ser? Eu quero ser o Hug! Não! É, tem como sim! Eu escolhi! Tá, tá! Tem tempo, tem tempo, tem tempo! Vou pegar todos esses aqui! Cadê, cadê? Meu Deus! Tem um monte! Tem isso! Eu tenho que matar todos esses em... Sim! Tô em um pouco de tempo! Cadê, cadê? Tem mais um aqui! Não, não, não! Quatro, três, dois... Ganhei! Finalmente! Finalmente! Você conseguiu! Aleluia! 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 Hashtag, graças a Deus! Beleza, eu vou de novo! Posso de novo? Porque eu tô aprendendo! Deixa eu ir de novo! Eu quero ser o Hug! Calma, eu vou ver se dá pra escolher! Ah, vai pra escolher! O que você vai escolher o quê? Hug, né? Vai, 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 vai! Sua vez! Tô indo! Nossa, eu tenho que matar a sua tri! Calma, eu tenho um impostor! Tem caixa ali pra pegar! O que é essas caixas? Será que tem? Uma chave? Ó, você pegou duas chaves já! Ele tava com medo! Ah, ele se esconde dentro da caixa! Tô começando a entender esse jogo ainda! É, ele tá começando a entender! Eu já entendi! Qual você vai ser? Ah, não posso escolher! Não dá pra eu escolher! Entendi! É aleatório! Mas se eu assistir uma propaganda, daí eu consigo escolher! Ah, toda vez eu sou esse! Eu tenho que esconder, então! Eu só tenho que fugir! É isso mesmo! Por que que eu tô... Por que que eu tô... Onde que eu tô indo? Onde que eu tô indo? O que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu comigo! Eu saí voando no espaço! E ganhei! Eu saí voando no espaço e ganhei! Eu vou fazer isso! Eu sou amonkense! Eu vou fazer isso! Ah, eu não sei como que eu ganhei! Tá, sua vez! Calma, no things! No things! No, thank you! Mas é amonk! Quero ver se você vai conseguir fazer igual eu! Eu não sei nem como é que anda quando você é amonk! Acho que é aqui na mão dele! Ah, é em cima! Não dá, ó! Só eu consegui fazer isso! Faz... Eu sou muito bom! Como que eu consegui fazer aquilo? Não, não sei! Não! Ah, pegou! Ah! Não sei como fazer isso! Tá, tá ficando interessante! Tá ficando interessante esse jogo, né? O que é? Eu sou o Hug! Eu posso ser o Hug! Ganhei, ganhei, ganhei! Ganhamos! Ele tá melhor do que eu, Depo! Tô ficando bom, Silvio! Tô ficando muito bom! Level 9! Level 9! E... Não, não, não! Ele tava com medo! Você não vai conseguir matar todos agora! Tominho! Tominho! Tem mais um, tem mais um! Ele tá escondido na caixa! Cadê ele? Ali, ali, ali! Ele é o Capitão América! Mas eu acho que tem que pegar mais coisas, né? Ah, agora é você! Olha o tanto de bicho! Só porque sou eu! Só porque na minha vez tem que ser tão difícil assim! Sim! E um cachorro ainda! O quê? Ixi! Eu não sei se é bom ser o Hug nessa fase! Tem que matar muitos, muitos! Nossa, eu matei três de uma vez! Você viu? É um bichinho com Pokémon! Você joga sangrendo! É! Você joga muito sangrendo! Você não vai querer matar o cachorrinho! Claro que não, né? Tadinho do cachorrinho! Olha o cachorrinho lá! Agora tá de noite! Quero ver se você consegue! Ixi! Ixi! Você tem que se esconder! É aqui na mão deles, hein, gente! Na mão! Na mão! É na mão, ó! Pra não dar, ó! Não! É você! Não! É você! É você! É você! Tá, eu vou nessa fase! Eu sei que você tá com medinho! Quer ver? Eu aprendi, ó! Não, 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 não! Eu tô sentindo mais aqui! Eu tô invisível, eu acho! Tá vendo que minha mão tá transparente? Sim! Será que eu tô invisível? Olha, acabou minha invisibilidade! Não, 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 não! Por pouco! Eu tava acabando o tempo, você viu? Tava! Tá! Oh, você é o Pikachu! Vai, vai, vai! Não é nessas mãos! É nessa mão que anda, Jim! Aí, ó! Viu? Não deu nem tempo de você se esconder! Tomara que eu seja o Hug! Tomara que eu seja o Hug! Ah! É o Mong! Vou ter que me esconder, vou ter que me esconder! Tá! Eu já vi que tem algumas coisas aqui, ó! Que dá, tipo, um poder! Ah, o Hug tá vindo ali! O Hug tá vindo ali! Não, 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 não! O que que é que? Já morreu um aqui! Esses pés fazem a gente correr mais rápido! Ah! Tava por pouco! Dá, eu! Eu! Você é o Hug! Eu sou o Hug! Vai, vai, vai! Pega todo mundo, então! Não, 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 não! Ah, o Pikachu! Você gostou que eu fiz? Você matou o Pikachu! Como que você teve coragem? Faltou só mais um! Você não vai conseguir, ele tá muito escondido! Eu vi, eu vi ele passando ali! Ah! Você ganhou! Ganhei! Você foi muito melhor que eu! Ali, que esse jogo tá muito legal agora, né? É, tá muito legal! Tá ficando mais difícil, aí eu tô gostando mais! É! Só que é assim, eu acho que esse vídeo vai terminar por aqui! Se o pessoal gostar, deixar muito like, a gente faz a parte 2! E mais uma coisa! O quê? Que se inscrever no canal e ativar o sininho! Isso mesmo! Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação! Se não, você não recebe os vídeos novos! Não é verdade? É verdade! Então é isso, galera! A gente vai ficando por aqui! Esse jogo foi muito massa! E até o próximo... Vídeo! Tchau! Ei! Não sai do vídeo não! Você já assistiu esse vídeo aqui do lado? Não? Então corre lá ver! E deixa o seu comentário! Eu respondo todos! Tchau! Tchau!